Vivemos em um mundo repleto de informações, mas muitas vezes nos encontramos com medo de fazer perguntas. Temos pavor de ser julgados, de parecermos estúpidos. Mas por que isso acontece? Estamos nos subestimando? Ou isso é uma construção originada de um sistema educacional que desencoraja o pensamento crítico? Tememos ser rotulados como buscadores pouco esforçados, optando pelo caminho mais fácil, como o Google. Mas será que o Google sempre pode fornecer as respostas mais precisas? Ou ele está contaminado pelo SEO e pelo maior licitante? Há um aspecto extraordinário nesse cenário, que é Break Times, fascinantemente profundo. Mas infelizmente, você terá que esperar um pouco mais para descobrir o que é. E aí, exploradores da curiosidade, prontos para mais uma imersão no desconhecido? Eu sou seu apresentador César e me acompanhando hoje, como sempre, Tudo Opreduz, Coopathe, Toreus, no filme de Sony. Olá! Se você é novo por aqui, considere clicar no botão de inscrição e não se esqueça de deixar seus pensamentos nos comentários. Adoraríamos ouvir de você. E se você está gostando do nosso podcast, por favor, compartilhe com seus amigos. Vamos desvendar os mistérios do mundo juntos. Então vamos mergulhar nesse conceito de uma pergunta de baixo esforço. O que isso realmente significa? Bem, geralmente é uma pergunta que as pessoas consideram muito simples, uma que poderia ser respondida com uma rápida busca no Google ou lendo um livro ou assistindo a um documentário. E, surpreendentemente, apesar de termos um mar de recursos ao nosso alcance neste século XXI, ainda nos encontramos fazendo essas chamadas perguntas de baixo esforço uns aos outros. Tenho certeza de que muitos de vocês podem se identificar com isso. O medo de ser julgado, a preocupação de que sua pergunta possa parecer, vamos ser francos, estúpida. É esse medo que nos impede de abordar alguém que respeitamos para fazer nossas perguntas ardentes. O medo de que eles possam diminuir nossa pergunta, descartá-la como não original ou simplesmente nos dizer para ler isso ou assistir aquilo. E a verdade é que todas essas são suposições, muitas vezes infundadas. Mas elas têm poder. Elas nos fazem sentir inferiores, vulneráveis. Sentimos que estamos à mercê dessa pessoa que agora detém o poder de reagir como quiser à nossa suposta ignorância. E muitas vezes esse medo se torna tão avassalador que nem conseguimos reunir coragem para abordar um especialista. Mas, no fundo, não se resume tudo ao medo. Medo de se sentir inferior, medo de vulnerabilidade, medo de julgamento. É esse medo que cria um abismo entre nossa curiosidade e as respostas que estão ao nosso alcance. Então, de onde vem esse medo e como superá-lo? Bem, essa é uma pergunta que responderemos em breve. Mas primeiro, estou curioso. O que você acha? Continuando nossa discussão sobre perguntas pouco esforçadas, é interessante observar como nossas reações a tais perguntas podem variar dependendo da nossa idade. Imagine por um momento, uma criança pequena fazendo o que parece ser uma pergunta simples. Algo como, o que é uma xícara? Agora, se um adulto fizesse a mesma pergunta, poderíamos rir, talvez até zombar deles por perguntar algo tão óbvio. Mas por que exatamente isso acontece? Como adultos, fomos treinados para ver o mundo de forma utilitária. Então, se alguém nos pergunta o que é uma xícara, imediatamente pensamos em seu uso, um recipiente do qual bebemos. Mas talvez a pessoa que fez a pergunta não estivesse procurando uma resposta utilitária. Talvez eles quisessem explorar o conceito de uma xícara com mais detalhes. Talvez estivessem interessados na história da xícara. Ou curiosos sobre como ela se tornou um item tão comum em nossas vidas diárias. Essa é uma perspectiva fascinante. Isso me faz questionar se nosso sistema educacional é de alguma forma responsável por essa visão estreita. Será que somos treinados para suprimir nossa curiosidade, para parar de perguntar por quê, como e onde, porque não é benéfico para aqueles no poder se aprendermos a pensar criticamente? É uma pergunta que nos faz refletir, não é mesmo? E acredito que não seja totalmente absurda. Até certo ponto, nosso sistema educacional nos incentiva a aceitar um conjunto predeterminado de respostas, em vez de promover o pensamento crítico e a curiosidade. Então, de certo, ela quer se depender que o Edifus defesa essas percebidas de roubada, esse esforço. Mas também é um comportamento aprendido, não é mesmo? Com certeza. E é aí que está o desafio. Desaprender esses comportamentos e abraçar nossa curiosidade natural, assim como fazíamos quando éramos crianças. Fazer perguntas sem medo de julgamento ou ridicularização. Porque, afinal de contas, não é isso que aprendizagem é. Então voltemos à nossa pergunta. O que é uma xícara? À primeira vista pode parecer sem sentido, dado que a maioria dos adultos está familiarizada com o significado utilitário de uma xícara. Mas eu estarei Bray Stacey ver um ângulo diferente. Você quer dizer-se que há mais ser um recipiente para beber numa xícara? Exatamente. Na verdade, se olharmos as definições de vários dicionários, todas elas dão descrições surpreendentemente vagas de uma xícara, basicamente descrevendo-a como um recipiente aberto, geralmente em forma de tigela, para beber. Isso é verdade, suponho. Nós tendemos a usar xícaras e copos de forma intercambiável em certos contextos. Por exemplo, pedimos um copo de vinho em um restaurante, não uma xícara de vinho. Certo. E aí que está o cerne da questão. Nossa reação padrão a uma pergunta desse tipo é ridicularizá-la, descartá-la como estúpida. Mas ao fazer isso, apenas inibimos o pensamento crítico, algo que devemos estar incentivando, não sufocando. Esse é um ponto válido. Você está dizendo que devemos considerar as implicações mais profundas dessas perguntas sem esforço, em vez de simplesmente descartá-las instantaneamente. Com certeza. O momento em que paramos de ridicularizar e começamos a pensar criticamente é quando a aprendizagem realmente ganha vida. E acho que nesse caso não existe uma pergunta estúpida. Tudo se resume à perspectiva e à intenção por trás da pergunta. Exatamente. Não se trata apenas da pergunta em si, mas da mentalidade com a qual a abordamos. É sobre manter-se curioso e de mente aberta, não deixando o medo ou o julgamento inibirem nossa busca pelo conhecimento. Então, para elaborar sobre o conceito de um copo, precisamos reconhecer que isso é amplamente dependente da cultura. Por exemplo, em um restaurante japonês, se você pedir sake, que é um tipo de vinho de arroz, será servido em um recipiente em forma de tigela de porcelana, que aos olhos ocidentais se assemelha a um copo. Você estaria dizendo que um copo de sake é uma xícara de sake devido à forma como é tradicionalmente servido? E se olharmos para isso dessa perspectiva, vemos que as fronteiras entre um copo e um copo começam a se confundir. Então, o que define um copo ou um copo? É o material? A forma? Ou é como estamos descobrindo simplesmente uma questão de contexto cultural e uso? Isso é fascinante. Então, o termo copo é mais arbitrário do que muitos de nós poderíamos pensar. Não é algo fixo, mas sim algo que foi coletivamente adotado em diferentes culturas para usos específicos. Exatamente. E é interessante notar que, embora tenhamos decidido que copos são para bebidas quentes, existem exceções. Pega a Irlanda, por exemplo, onde o uísque quente é servido em um copo. Então, examinar essa questão de o que é um copo realmente envolve muito pensar fora da caixa, não é mesmo? Com certeza. E nem sempre se trata de encontrar possibilidades inovadoras. Às vezes, é simplesmente sobre questionar nossas suposições e estar disposto a ver as coisas de uma perspectiva diferente. E através da exploração, não estamos apenas aprendendo sobre copos, mas também sobre diferentes culturas e suas tradições únicas. Então, de certa forma, fazer uma pergunta de baixo esforço, às vezes pode levar a um pensamento e aprendizado de alto esforço. Com certeza. E essa é a beleza disso. Uma pergunta simples pode levar a insights profundos se estivermos abertos a explorá-la completamente. Agora, vamos considerar o papel da tradição e do fechamento de mente em nossa compreensão desses conceitos. Quando falamos em pensar fora da caixa, não é apenas um exercício intelectual para a elite. Às vezes, é tão simples quanto perguntar a alguém de outra cultura sua perspectiva sobre um objeto aparentemente mundano. Parece que você está sugerindo que o fechamento de mente não se trata apenas de ignorância. Também se trata de uma espécie de colonialismo internalizado. Uma perspectiva que foi transmitida através do nosso sistema educacional. Exatamente. E aqui está o problema. Às vezes, as pessoas fazem perguntas superficiais, não porque estão genuinamente curiosas, mas porque são genuinamente ignorantes sobre o básico. E sim, elas poderiam simplesmente pesquisar a resposta no Google. Mas isso nos leva a outra questão. Quem controla o conteúdo que vemos primeiro em uma busca no Google? Você quer dizer, com otimização de mecanismos de busca e tudo mais? Os resultados que vemos muitas vezes são influenciados por quem pagou mais para instalar? Isso mesmo. Vamos imaginar uma biblioteca onde os livros que você pode acessar estão em uma ordem pré-determinada, de acordo com quem pagou mais para ser visto primeiro. As primeiras opções que você veria podem não ser as mais relevantes ou úteis, mas são o que é apresentado a você porque alguém pagou por essa visibilidade. Então, não se trata apenas de saber o que perguntar, mas também de ter habilidades de pensamento crítico para discernir a qualidade das informações que você recebe. Completamente. Infelizmente, essa é uma habilidade que nem todos possuem. Portanto, antes de descartarmos a pergunta de alguém como estúpida ou pouco esforçada, vamos considerar o contexto mais amplo. Existe uma tendência, eu acredito, de descartar as pessoas que fazem perguntas pouco esforçadas como preguiçosas ou não sérias sobre aprender. Mas isso pode ser uma perspectiva bastante egocêntrica. Nem todos que fazem uma pergunta têm os mesmos recursos ou conhecimentos prévios, e eles podem estar genuinamente sobrecarregados. Então, você sabe o que está dizendo que, em vez de ignorá-los, talvez desse até tenta orientá-los para os seus relevantes? Exatamente. Na academia, por exemplo, os estudantes têm orientadores que sugerem os melhores recursos. Por que não estender a mesma cortesia a alguém que faz uma pergunta na internet? Isso é um bom ponto, e eu acredito que essa abordagem também incentiva uma conversa mais inclusiva e diversa. Com certeza. Descobri que algumas das melhores conversas que tive foram com pessoas que fizeram essas chamadas perguntas de baixo esforço. Suas perspectivas podem oferecer insights surpreendentes. Agora estou curioso, queridos ouvintes. Vocês já tiveram uma experiência semelhante? Onde fazer uma pergunta simples abriu um mundo amplo e fascinante de conhecimento? Adoraria ouvir suas opiniões. E aproveitando a oportunidade, não se esqueçam de clicar no botão de curtir se estiverem gostando deste episódio. Seu apoio significa muito para nós e nos ajuda a continuar trazendo essas imersões profundas no mundo das curiosidades. É interessante observar que as pessoas que fazem essas perguntas geralmente são entusiasmadas, de mente aberta, e até mesmo criam hipóteses que nos fazem pensar de maneiras novas. Elas estão ansiosas para ouvir e aprender. E isso contrasta fortemente com aqueles ignoram, que podem estar presos a uma ideia fixa de seu próprio conhecimento e menos abertos a aprender algo novo. Exatamente. Parece-me que isso não se trata tanto de inteligência ou ignorância, mas sim de humildade. Estar disposto a fazer perguntas e buscar respostas, mesmo que pareçam simples ou pouco esforçadas, mostra uma disposição para aprender e compreender. Essa é uma qualidade a ser admirada. Certamente é uma perspectiva refrescante. Fazer perguntas, afinal, está no cerne da aprendizagem e sempre há algo novo para aprender. Com certeza. É um lembrete para todos nós abordarmos nossas curiosidades com humildade e o desejo de aprender, não importa o quanto acreditemos que já sabemos, porque sempre há mais a descobrir. Então, para resumir tudo, o episódio de hoje trouxe à tona a ideia de que fazer perguntas, mesmo aquelas consideradas pouco esforçadas, é uma parte essencial da aprendizagem e da curiosidade. Não se trata de preguiça ou ignorância, mas sim de humildade e do desejo de aprender mais. Para realmente estarmos abertos à aprendizagem, precisamos deixar de lado nossos medos de julgamento e lembrar que cada pergunta que fazemos, por mais simples que pareça, tem o potencial de expandir nosso conhecimento e perspectiva. Você consegue imaginar se todos nós abordássemos o mundo com a mesma curiosidade e destemor de uma criança, fazendo perguntas sem medo de julgamento? Isso realmente nos faz refletir. Com certeza. Então, queridos ouvintes, da próxima vez que tiverem uma pergunta, não hesitem em fazê-la, não importa o quão simples ou pouco esforçada possa parecer. Quem sabe, pode levar a algumas conversas interessantes. E lembrem, Sual, não existe pergunta boba, apenas aquelas que não são feitas. Muito bem dito, César. Antes de encerrarmos o episódio, queremos agradecer a você, nosso público, por nos acompanhar esta noite. Se você gostou deste episódio, por favor, clique no botão de curtir, deixe um comentário com suas opiniões e compartilhe este episódio com seus amigos. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas imersões profundas no mundo das curiosidades. Estamos sempre aqui, prontos para explorar e desvendar os mistérios do mundo com você. Até a próxima vez, mantenha-se curioso e continue fazendo essas perguntas. Adeus, pessoal, e até a próxima vez. Mantenham suas mentes abertas e suas curiosidades vivas. Nossa exploração de hoje foi baseada em um artigo esclarecedor intitulado O que é uma pergunta de baixo esforço? E isso importa? Escrito por Lucy the Diviner, que foi publicado no site Medium em 20 de dezembro de 2023. Se você deseja se aprofundar no assunto, a URL completa está disponível na descrição do nosso episódio. Agora é hora de me despedir. Até a próxima curiosidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus